De onde é esse prato? Japão. E esse aqui, você sabe? Brasil. Ai que fome! Estados Unidos. Você sabe essa? Itália. Portugal. Esse aqui só quem é fã do Chave Sabe. Espanha. Comenta aqui, quem pagaria uma dessas pra você? Itália. Eu amo comer essa, e você? Brasil. É da China. Já deixa o like se você tá se divertindo. Alemanha. Você teria coragem de comer escargot? França. Você sabe de qual país é esse? Estados Unidos. Você gosta de torta? Você gosta de cachorro quente? Estados Unidos. Você sabe essa? Portugal. Você gosta de cachorro quente? Estados Unidos. Por último, de onde é esse prato? É da Rússia. Obrigado por assistir até aqui, e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, até a próxima tchau.